Hoje, 9 de fevereiro, quarta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 36, 37, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Deixa aos cuidados o Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar a tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Deixa aos cuidados o Senhor o teu destino. O salmista hoje nos convida a deixar os cuidados da nossa vida, mas especialmente o nosso futuro. Isto é o nosso destino, nas mãos do nosso Deus, que é bondade e poder. Entregar o nosso futuro nas mãos de Deus é um ato da mais extrema necessidade e da mais oportuna inteligência. Porque o futuro está totalmente fora do nosso controle. Não adianta a gente se preocupar com coisas que estão fora do nosso controle. Isso gera ansiedade, angústia, pesos. O ditado popular já nos ensina uma verdade fundamental. A Deus pertence o futuro. Ou o futuro pertence a Deus. O que pertence a nós é o nosso presente. No presente que nós podemos agir, nós podemos providenciar algo que pode nos ser útil para o futuro. É no futuro, é no futuro, na fidelidade de cada dia. E Jesus no Evangelho já nos ensina. A cada dia basta o seu cuidado. A cada dia basta o seu mal. O desafio que você tem que vencer. Aquilo que você precisa realizar na sua vida. Aprendamos a sabedoria do tempo. Ao passado, cabe a nós a gratidão. A gratidão pela providência divina. A gratidão pela misericórdia divina que perdoa os nossos pecados passados. Ao presente, a nossa ação. A nossa responsabilidade de fazer aquilo que é a nossa missão. Seja de ser padre, seja de ser um pai, uma mãe de família ou um jovem. Não importa qual é a sua realidade. O que é importante é que no presente, no hoje, você faça o que precisa ser feito. E ao futuro, a nossa confiança na bondade, na misericórdia e na providência divina. Se vivermos com o nosso passado e o nosso presente e o nosso futuro nessa perspectiva, com certeza o nosso coração viverá na paz e na alegria. E assim nós concluímos, rezando mais uma vez, a primeira estrofa do Salmo 36, 37, que diz Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar a tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Amém.